Olá, do ponto de vista de saúde pública, nos últimos muitos anos aumentou muito o consumo de medicações antidepressivas. O número de pessoas com sintomas de depressão chega a 20, 30% da população geral e mesmo os quadros de ansiedade que possam se beneficiar com o uso de antidepressivos também aumentou mais ou menos nesses patamares. Hoje em dia nós temos bons medicamentos, bons antidepressivos para diminuir os efeitos da depressão e bons que também são antidepressivos que possam ter ação nos quadros geral de ansiedade. Eu acho que foi normalmente um dos grandes avanços da psiquiatria nos últimos 20, 30 anos. Mas infelizmente com isso trouxe um problema específico que é a associação de antidepressivos e álcool. Eu acho que um dos primeiros aspectos que eu gostaria de salientar é que a principal causa de insucesso do tratamento com antidepressivos é o próprio álcool. Porque o álcool tem uma ação farmacológica no cérebro que é quase que o oposto do que os antidepressivos têm. Os antidepressivos acabam tendo uma ação nos chamados neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, serotonina. Tem várias substâncias cerebrais onde os antidepressivos podem ter uma ação específica e reorganizar o balanço e a pessoa diminuir os sintomas, quer seja de depressão ou de ansiedade. Infelizmente o álcool, agudamente às vezes o álcool pode até ter um efeito de alívio dos sintomas de depressão e ansiedade. O efeito agudo, às vezes a pessoa fica um pouco mais eufórica, um pouco mais feliz. Esse efeito é passageiro. O que é importante é a gente saber que o uso crônico do álcool, ele vai desfazer, ou praticamente impedir que os antidepressivos tenham um efeito pleno. Então não há dia que eu não atenda pessoas que façam essa mistura de antidepressivo com álcool, que infelizmente é danosa, porque a pessoa nem melhora plenamente a depressão e acaba, às vezes, associando o álcool como se fosse mais uma medicação para se melhorar da depressão e ansiedade. Só que isso só vai fazer com que esses sintomas piorem. Então é um alerta que realmente vale a pena a gente fazer dessa associação, porque como aumentou muito o número de pessoas fazendo o uso de antidepressivos, deveria vir junto, por um período que a pessoa passa tomando medicação antidepressiva, que ela se abstivesse do álcool para ter um efeito pleno da medicação antidepressiva e não ter essa mistura que é bastante danosa para a objetividade e eficácia do tratamento. Obrigado pela atenção.